E aí pessoal, aqui quem fala é o André Cadori e esse é o About Money. Nesse vídeo a gente vai falar de um dos mais famosos e mais importantes investidores do Brasil. Junto com o Luiz Barsi, ele é um dos mais populares e conhecidos dentro do mundo de investimentos. Seu nome é Lírio Parisotto. Certamente muitos de vocês já conhecem um pouco da sua história, mas nesse vídeo eu queria trazer a mesma de forma um pouco mais detalhada para vocês. Para vocês que tem curiosidade sobre a trajetória desse grande investidor. Nesse vídeo você vai ver como ele ficou rico, qual estratégia ele utilizou e algum dos livros onde ele é citado. Mas afinal de contas, quem é Lírio Parisotto? Lírio Parisotto é empresário e investidor de sucesso. Ele é um ex-agricultor, médico e fundador da Videolar, uma empresa que fazia videocassete. Ele já começou a investir na Bolsa de Valores muito cedo. Tudo isso aconteceu na década de 70. Antes dele se tornar um super investidor, como a gente conhece, ele teve dois grandes fracassos na sua vida. Mas mesmo assim ele não desistiu e seguiu em frente. Estudou um mercado, recuperou seus prejuízos anteriores e fez uma grande fortuna. Seu patrimônio é maior do que um bilhão. E atualmente ele é fundador e presidente da Petroquímica Inova. A estratégia de Lírio Parisotto, assim como os outros grandes investidores, em sua grande maioria, é a análise fundamentalista, o buy and hold. Ele costuma dizer que compra ação para casar. Mas isso não quer dizer que de vez em quando ele pode ter algum divórcio, se necessário. Vida e carreira. Lírio Albino Parisotto nasceu no dia 18 de dezembro de 1953 na cidade de Nova Bassano, interior do Rio Grande do Sul. Ele é filho de agricultores e o primogênito de 11 irmãos. Ele passou a infância inteira ajudando seus pais na agricultura. Mas a vida no campo não era tão atrativa para ele. E aos 13 anos, viu no seminário a oportunidade de escapar da roça. Na época, seminaristas e médicos eram duas profissões bem vistas pela sociedade. E isso foi uma oportunidade de ele sair daquele mundo que ele não queria ficar. Porém, ele acabou sendo expulso do seminário. Então ele seguiu para cursar e concluir a faculdade de medicina pela Universidade de Caxias do Sul. Para pagar os estudos, Lírio fez de tudo um pouco. Trabalhou em um frigorífico e chegou até a passar em um concurso público para o Banco do Brasil. Mas como ele foi designado para a cidade de Palmeiras das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul, não se adaptou e decidiu voltar. Seu início no comércio foi trazendo mercadorias de São Paulo para revender em Caxias do Sul. Dentre seus clientes estava uma pequena loja de eletrônicos. Ainda na metade da faculdade de medicina, tomou o controle do negócio e criou a loja de eletrodomésticos Audiolar. Começou vendendo televisores, aparelhos de som, calculadoras, videocassetes, entre outros. Depois de uma ida a Nova York no ano de 1979, encheu duas malas com filmes e abriu um videoclube nos fundos da Audiolar. Com o sucesso, foi convidado a visitar a Sony, no Japão, em 1986. Lá conheceu o laboratório onde gravavam as fitas sob medida. Essa foi a sementinha para dar criação para a Videolar. Em 1988, Lírio Parisotto lançava a Videolar, empresa pioneira na fabricação de videocassetes no Brasil. Investimento que se provou acertado. A fábrica ficou conhecida como a primeira fabricante de fitas VHS no Brasil. Também foi uma das pioneiras na produção de DVDs e Blu-rays. Em seu polo industrial de Manaus, a Videolar chegou a produzir 1,5 milhão de mídias por dia. Incríveis 90% do mercado brasileiro. O crescimento da empresa está diretamente relacionado ao tato do investidor de Lírio Parisotto. Em 2002, a Videolar passou de maior consumidora nacional à produtora de resina poliestireno, ao inaugurar, em Manaus, a primeira petroquímica da região norte. Ao longo dos anos, o ramo de atuação da empresa se expandiu. Investiu em linhas de fabricação de tampas plásticas para bebidas e filmes de polipropileno para a indústria de embalagens. Em 2014, comparou da Petrobras a Inova, situada no polo petroquímico de Triunfo, onde fabrica resinas termoplásticas e transformados plásticos. Foi também durante o período de Videolar que começou a nascer a figura do investidor Lírio Parisotto, que é o assunto onde a gente queria chegar. O bilionário mantém a mesma carteira de 12 ações desde o ano de 1998, na qual fez um investimento inicial de 6 milhões de dólares e reinveste todos os dividendos desde então. Mas como Lírio Parisotto ficou rico? O primeiro grande negócio de Lírio Parisotto foi a Videolar, originalmente uma fábrica de fitas de vídeo, CDs, DVDs e Blu-rays. Porém, a empresa que nasceu de uma falida empresa de som de um amigo, se transformou na companhia com faturamento de 1,4 bilhão de dólares por ano. Parte do crescimento da Videolar se deve a um instinto de empreendedor e investidor de Lírio Parisotto. Mas antes de se tornar um grande investidor citado pela revista Forbes, como uma das pessoas mais ricas do mundo, o bilionário brasileiro teve dois grandes fracassos na Bolsa de Valores. O primeiro contato com o mercado de ações foi no ano de 1971, quando investiu tudo o que ganhou em um concurso de monografias organizado pelo exército. Empolgado com o momento da Bolsa e as histórias sobre como ganhar dinheiro rápido e dobrar o investimento em poucos meses, perdeu o equivalente ao valor de um Fusca. Em 1986, já como empresário do ramo de eletrodomésticos, voltou a investir. Dessa vez, investiu parte do giro financeiro da sua empresa, cerca de 500 mil dólares. Dois anos depois, precisou do dinheiro e vendeu as ações. Com isso, perdeu cerca de 40% da aplicação. Mesmo com duas experiências anteriores frustradas, Lírio ariscou-se novamente no mercado financeiro no início dos anos 90. Mas dessa vez, estudou o mercado de ações. Sua experiência de empresário foi fundamental para perceber que, mesmo com a Bolsa em baixa, muitas empresas continuavam crescendo. Investiu 2 milhões de dólares, valor que se multiplicou por 4. Com esse dinheiro, o empresário não só recuperou os prejuízos anteriores, como comprou a participação de seu sócio na Videolar e fez a empresa crescer mais ainda. Depois de um período sem investir, Parisotto voltou ao mercado de ações com um investimento inicial de 6 milhões de dólares. Formou sua carteira de ações composta por cerca de 12 empresas, a qual mantém até hoje. No auge da crise econômica de 2008, perdeu cerca de 600 milhões de dólares, mas manteve a calma e segurou suas ações. Então, tecnicamente, não perdeu nada. Também aproveitou a baixa para comprar barganhas, e logo recuperou o que havia perdido, e ainda saiu no lucro. Onde Lírio Parisotto investe? Bom, ele investe seguindo critérios parecidos aos utilizados pelo mega investidor Warren Buffett. Inspirado nas técnicas de análise fundamentalista e na estratégia de buy and hold, ele mantém uma carteira fixa de ações de boas empresas e reinveste os dividendos. Parisotto diz que compra ação para casar, mas isso não significa que ele não poderia ter um divórcio. Em seu portfólio estão 12 empresas do setor de siderurgia, mineração, energia e bancário. No início dos anos 90, investiu 2 milhões de dólares na Bolsa de Valores e estabeleceu uma meta fixa para sair do mercado assim que esse valor dobrasse. Quando isso aconteceu, aplicou novamente em ações. Após um ano, conseguiu 8 milhões de retorno. Sua estratégia foi arriscada, mas colocou esses 2 milhões numa única empresa, a Eletrobras. Deu certo. Em menos de dois anos, o mercado dobrou. Somente em 98, retornou para o mercado de ações e montou a carteira que tem hoje. Aproveitou a Bolsa em baixa com a crise na Ásia e investiu 6 milhões de dólares, como eu citei anteriormente. Fazem parte da sua carteira os investimentos nas seguintes ações. Celesc, Banco do Brasil, Eletrobras, CSN, Usiminas, Braskem, Vale, Light, Cielo e Eternite. Durante a crise financeira de 2008, não vendeu suas ações e aproveitou o momento para comprar. Com a retomada da economia, seu patrimônio não só se recuperou, como também cresceu. Como empresário, Parizoto começou a videolar em 88. Na época, ela fabricava fitas de VHS, CDs e DVDs. Quatro anos depois, construiu a petroquímica produtora de poliestireno, para abastecer sua empresa e outras indústrias que estavam instaladas em Manaus. Em 2014, adquiriu a petroquímica Inova, formando a videolar Inova, produtora de etilbenzeno, tolueno, monomerodestireno e poliestireno. Em 2017, a empresa iniciou o plano para a duplicação da capacidade de produção. Atualmente, a Inova fornece matéria-prima para a produção de pneus, asfalto, resina, tinta e borracha. Estratégias de investimento de Lírio Parizoto. Ele alcançou sua independência financeira investindo com foco no longo prazo. Baseado na análise fundamentalista, ele investe em empresas e não em ações, e considera os dividendos como a mais importante fonte de ganho. Assim como Luiz Barsi também. Para Lírio, é fundamental que o investidor saiba onde está investindo e que tenha paciência para que os juros compostos façam o trabalho e multipliquem o investimento. Os 10 mandamentos para investir com sucesso na Bolsa de Valores, segundo Lírio Parizoto, são os seguintes. Anote aí. Número 1. Não perca tempo com oferta pública de ações, os IPOs. Quando uma empresa decide fazer a oferta inicial de ações, ela gasta muito na contratação de bancos, impressões de matérias para divulgação, etc. Para Lírio, quem paga essa conta é o investidor, já que as ações geralmente estão mais caras do que deveriam ser, na maioria das situações. Geralmente o pessoal só vê as que deram certo, mas esquecem, é grande maioria que deu errado. Ele também frisa que nem todos são negócios ruins, a exceções, porém poucas. Número 2. Diversifique, mas não muito. Para ele, quanto mais diversificada a carteira, maior a prova de que não se acredita naquilo que está comprando. Em geral, a diversificação é boa, pois assim se diminui o risco do investimento, uma vez que o desempenho não dependa apenas de algumas poucas ações. Porém, o problema está no excesso de ações. Ter muitas ações no portfólio dificulta o acompanhar das ações. Lírio não possui mais do que 14 ações em sua carteira. Número 3. Cuidado com os setores sensíveis. Parisotto considera setores aéreos e varejistas setores sensíveis por sofrerem muitas oscilações. Por outro lado, considera o setor siderúrgico e de energia mais robustos, pois dificilmente encontram algum problema nesse tipo de ações. Número 4. Fique longe de empresas que tenham sede em países exóticos. Já é difícil entender a legislação brasileira, agora imagine analisar dados das empresas com sede em outros países, com regulamentos que nem sempre são transparentes com os investidores. Lírio considera um absurdo que empreendimentos no Brasil tenham sede nas Bahamas, por exemplo. Número 5. Não compre ações de empresas que dão prejuízo. Segundo o mega investidor, muitas pessoas investem em ações de empresas que dão prejuízo porque elas estão mais baratas, com a expectativa de que elas se recuperem. Porém, isso raramente acontece. Lírio só investe em empresas que dão lucro, pois é muito mais difícil dela quebrar. Número 6. Ter liquidez é fundamental. Mesmo pensando no longo prazo, sempre é bom ter a porta aberta para entrar ou sair de um investimento quando bem entender. Número 7. Procure ações boas e baratas. Ações com preço baixo são diferentes de ações de qualidade. Ações baratas são facilmente encontradas, mas ações boas e baratas é diferente. Momentos de crise são ótimos para se encontrar boas oportunidades na bolsa de valores. Número 8. Faça as próprias avaliações. Não siga a manada, não dê ouvidos a dicas quentes sobre ações. Momentos de queda na bolsa, a grande maioria das vezes não é motivo para vender as ações. Se sua análise e avaliação forem bem feitas, não há por que se preocupar. É importante estudar e fazer suas próprias análises. Isso te permite encontrar as melhores oportunidades antes dos outros. Número 9. Controle o medo na queda e a ganância na alta. Deixe as emoções de lado na hora de investir. Quando o mercado está em baixa, não venda. Esse é o momento de controlar o medo e encontrar boas oportunidades para comprar mais. Quando a bolsa está em alta, também é preciso saber que ela tem seus ciclos. E não vai crescer para sempre. É preciso controlar a ganância e saber a hora certa de vender também. Número 10. Aposte em um azarão. Uma forma de se desafiar é conseguir um retorno diferenciado. E para isso, você tem que investir uma parte do seu dinheiro em um investimento de maior risco. E que está um pouco fora do radar da maioria das pessoas. Livros de Lírio Parisotto. Um livro que mudou a forma de Lírio Parisotto investir, que também é leitura recomendada por outro grande investidor, Luiz Barsi. É o seguinte. Faça fortuna com ações antes que seja tarde. O livro de Décio Bazin se tornou referência para leitores que buscam informações sobre investimento na bolsa de valores. Nele, Bazin revela técnicas e segredos para investir em ações no longo prazo, como utilizar o método cash yield, priorizando os dividendos na escolha das ações para compor uma carteira diversificada. Conclusão. Lírio Parisotto já fez escolhas equivocadas e perdeu dinheiro em suas primeiras experiências no mercado de ações. Mas aprendeu com zeros, estudou, entendeu o mercado e alcançou um patrimônio bem alto. Parisotto aponta a sede por informações de qualidade como seu principal aspecto que o levou para o sucesso. Parisotto, utilizando critérios de análise fundamentalista e de investimento de longo prazo, é dono de uma trajetória de perseverança e gestão de risco. Se você gostou do vídeo pessoal, deixe o seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.